Para casa, lavar a louça, pintar as unhas ou até mesmo mexer no celular. Parecem tarefas fáceis, coisas simples que fazemos no dia a dia. Como é que é? Volta o texto ali, por gentileza. Eu não faço isso, pintar unha, que as mulheres fazem. É que a redação aqui só tem mulher. Aí eu tô lendo aqui, pintar unha, são coisas que a gente... Ô, presta atenção, que as mulheres fazem. Ana, elas podem ser muito complicadas, essas tarefas para uma mãe. Os filhos, principalmente quando recém-nascidos, exigem de muita atenção e cuidados. Para conseguir manter a rotina, muitas mamães fazem essas atividades no momento em que eles estão dormindo. Mas quando o bebê está acordado, não tem jeito, né? Nem tudo está perdido. Felizmente, sempre existem recursos que são lançados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, claro, das mamães. Esse que nós vamos mostrar, nem é tão novo assim, já era usado por mulheres lá da antiguidade, mas ainda é tão usual. É o tal do sling, eu não sei o que é. Com ele, as mães, ou as mãos das mães, ficam livres para realizar tarefas que seriam impossíveis com um bebê no colo. Sling. Você conhece? Ouviu falar? Vamos conhecer junto, então, na tela do Balanço Geral. Barreira casa, tomar água, fazer a papinha do bebê. Mãe de recém-nascido e mil e uma coisas para fazer. Desde que o pequeno Vitor nasceu, Bruna amarrou bem as funções de mãe e dona de casa. Desde que se tornou mãe é assim. Bruna aposentou o carrinho e se tornou adepta do sling. Esse carregador de bebê que permite formar uma espécie de rede onde se carrega a criança próximo ao corpo em várias posições. Desde então, conseguiu unir o útil ao agradável. A gente já consegue organizar essas pequenas coisas do dia a dia. Até se alimentar também, que com o bebê, às vezes, não tem alguém por perto, alguma coisa. A gente já consegue comer e tudo mais. As coisas assim também, quando a gente precisa sair, ir ao banco, ir ao mercado, isso ajuda bastante. Porque daí a gente tem as mãos livres, a gente tem uma certa independência que no colo, com o carrinho, a gente acaba não tendo, né? O sling já era usado pelas mães pré-históricas. E lá na antiguidade, pelas culturas indígenas, africanas, mais tarde, nos anos 70 e 80, ele também se tornou mais popular nos Estados Unidos, na Europa e depois ganhou o mundo, ou melhor, ganhou o colo das mamães do mundo inteiro. Uma importante vertente do sling é que ele remete ao útero materno. Essa coisa de estar assim, essa proximidade, coração com coração. O corpinho da criança junto ao corpo da mãe. Para a criança, remete àquela situação em que ele vivia antes de nascer, intrauterina. E por isso, o bebê fica assim, ó, bem calminho e tranquilo, como se estivesse lá dentro, guardadinho, no ventre da mãe. Você coloca, você começa a caminhar, talvez pelo balanço e tudo mais, ele já dorme. É uma posição que a gente percebe que eles se sentem com mais confortáveis. A cólica nos primeiros meses, que é quando é mais crítico e tudo mais, eles ficam muito mais calmos. O choro diminui consideravelmente. É mesmo? Sim. Essa etiqueta aqui, ela tem que ficar bem no meio. Sempre ele tem essa etiqueta. Aham. Que é onde a gente mede mais ou menos, né? Aí a gente passa a primeira ponta por baixo, assim, por trás, aqui da cintura. E daí aqui também. Daí aqui a gente põe por dentro, assim, ó. O nome dessa amarração é cruz envolvente, fica um X nas costas. Ah, sim. É a melhor, na verdade. Quando abraça, melhora o bebê. Daí aqui também, ó, que na frente também cruza. Daí amarra atrás. Tem que ser um nó duplo, sempre. Pra ficar bem firme. Pra ficar bem firme. Essa loirinha linda é a Lana, hoje com três aninhos. Desde que tinha um aninho e meio, sempre ficou assim, coladinha com a mãe. Tinha um grupo, né, de mães de São Paulo e lá todas usavam. Ah, eu também quero tudo pra mim. As primeiras amarrações foi difícil, mas nada do que uns tutoriais do YouTube não ajudam. Ah, ela buscou na internet uma ajudinha. Sim. Ah, mas nem hoje, jamais crescidinha, a mamãe abre mão do sling em algumas situações. Conforto, né, a praticidade de caminhar com ela, poder fazer uma compra no mercado, estar com as mãos livres. E a proximidade de mãe e bebê, isso realmente não tem comparação, né. Tá sempre juntinho ali? Sempre juntinho, sempre pertinho, ela, né, ouvindo ali os batimentos cardíacos da mãe, aproximação, calor, né, da mãe, calor materno. Tudo isso não tem preço? Não tem preço. Você gosta de passear com a mamãe? Gosta? É gostoso ir aqui? É, gostoso? Tudo. Você vai passear com a mamãe hoje? Entre as mamães, o sling é quase uma unanimidade. Os dois conectados, assim, juntinhos. E ainda, a mamãe com as mãos livres pra exercer vários outros papéis. Para a Bruna, o sling é sensacional. Mas a dificuldade deve surgir mesmo daqui a duas semanas. Está prestes a voltar à atividade aí. Como é que está o coraçãozinho de mãe que vive sempre coladinha pelo sling aí? Ai, está tão apertado. Vai ser bem difícil, mas a gente vai... Nós vamos nos sair bem, né, filho? Vai dar tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto